Na misteriosa floresta esmeralda, escondido entre árvores gigantes e rios cristalinos, estava o lendário tesouro do papagaio-pirigaio. Diziam que quem o encontrasse teria riquezas além da imaginação. E foi em busca desse tesouro que três amigos, a oncinha Veri, a pantera negra Manu e a raposinha Rose, se aventuraram. A trilha era estreita e cheia de armadilhas, mas o espírito aventureiro delas era maior. Veri, ágil e curiosa, liderava o caminho, farejando pistas. Manu, forte e silenciosa, caminhava logo atrás, sempre alerta para proteger suas amigas. Rose, com sua inteligência afiada, trazia o mapa que encontraram há semanas, escondido num baú antigo. O mapa indicava uma cachoeira mágica como ponto de referência, e lá elas chegaram ao final de um dia exaustivo de caminhada. Atrás da queda d'água, um túnel escuro se revelava. Com coragem, o trio entrou no túnel, iluminado apenas pelos pequenos vagalumes que as seguiam. Lá dentro, enfrentaram desafios, enigmas deixados pelo astuto papagaio-pirigaio. A chave está no som que o vento traz, dizia uma das inscrições na pedra. Rose, sempre observadora, percebeu que o eco da caverna formava uma melodia peculiar. Ao reproduzi-la com assobios, uma porta de pedra se abriu, revelando uma câmara secreta. No centro da câmara, um baú dourado brilhava. Mas, ao se aproximarem, ouviram uma risada estridente. Era Pirigaio, o papagaio, que guardava o tesouro até que alguém digno o encontrasse. Ele as saudou com um olhar esperto e disse, A verdadeira riqueza não está no ouro, mas na amizade que vocês farejaram durante essa jornada. E com isso, entregou-lhes o tesouro, mas também a lição mais valiosa da aventura. Você quer entrar numa aventura? Então comente e deixe o seu comentário a dizer. Eu quero entrar numa aventura histórica. Fique ligado e não esqueça o like maroto.